Meu amigo e minha amiga, estamos aqui em mais um episódio da nossa série Regis Conversa e hoje eu estou ao lado de uma das figuras mais emblemáticas do show business, não apenas do Brasil, mas da América Latina, das Américas e o que mais você pode imaginar. Paulo Barão é hoje talvez o grande empresário do rock, do metal dentro da América Latina. E evidentemente você sabe que a gente sempre vai fazer essa conversa aqui, não tem pergunta prévia, não tem papel, não tem nada. E antes de começar com esse papo aqui, meu amigo e minha amiga, tem duas câmeras aqui, não sei se você sabe disso, a gente vai brincar aqui. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esquece de visitar a nossa lojinha, que você já sabe muito bem como é que é. E aí, fazendo isso, a gente continua com o nosso papo aqui. E eu quero aproveitar o fato de que o Paulo está lançando esse livro aqui, Rocking All My Dreams, que eu ainda não li, porque eu acabei de receber como presente do Paulo esse livro hoje, então eu não sei o que está aqui dentro, se tem muita mentira aqui, não sei. Mas eu quero começar esse papo, Paulo, com você, de uma maneira muito direta e muito franca, perguntando o seguinte, todo garoto que gosta de música, ele quer entrar no show business como músico, como astro. Você, quando você entrou no show business, você também tinha essa ambição de entrar como músico, ou você já enxergou que os bastidores, a parte do business era o que seria importante para você? Então, eu fui, aliás, obrigado por ter me convidado. É um prazer. Eu me sinto realmente muito feliz de estar com você, porque sei que você é um cara que sempre coloca tudo branco no branco, preto no preto, e acho isso com uma qualidade. Ah, sem dúvida. Uma qualidade, porque nos ajuda a realmente, eu acredito, mais caras como você e como eu, que já estamos ficando mais velhos, aprendimos com tanta porrada, né, que a gente vai colocando, o cinza deixa de ser cinza, né? Se você botar mais preto, realmente. Não, é, não, as porradas que a gente toma é que, de uma certa forma, moldam um caralho. Exatamente. Como é que você entrou nessa, Paulo? Cara, eu me mudei, meus pais são antropólogos os dois, psicólogos. No México? No México. Para quem não sabe, o Paulo é mexicano, né? Por isso que ele tem esse sotaque meio nordestino aqui. E a gente se mudou para a Espanha em 1984. Naquela época na Espanha, a Espanha acaba de sair do franquismo. E o franquismo, quando alguém sai de uma opressão, se volta em um opressor. Sim. É engraçado, sai de uma opressão e o cara se volta opressor também. Perfeito, exatamente. Você se torna aquilo que você combate. Exatamente. E é engraçado porque em 1984 não tinha latinos na Espanha. Hoje você vai a Barcelona e está cheio. E foi um dos primeiros latinos que chegaram lá. Só que eu sempre fui um amante de rock. Quando, e minha única salvação, porque eu não tinha amigos, nada. Imagina, um caroto de 14 anos, sem amigos. Eu escutava rock constantemente. Todos os dias aquelas fitas de Van Halen, de Flapper e Scorpions, minhas três bandas favoritas. Vi um cartaz de Scorpions e falei, não acredito, cara. Scorpions aqui salvou minha vida. Quando eu fui... Que cidade era? Barcelona. Barcelona mesmo. Eu morei muitos anos em Barcelona. Quando eu fui naquele show, aquele dia, do lado do Matias Japs, eu gostava de chegar cedo. O primeiro show foi muito cedo. E eu consegui chegar do lado da... Da grade. Era um lugar para... No Palácio dos Deportes, ficava em 15 mil pessoas. Cheguei, cara. E aí, aquele dia eu falei, eu quero fazer parte disso. Só que eu não sabia tocar guitarra. Eu... Às vezes que tentei cantar assim com amigos, era péssimo. Então, eu sabia que não ia ser músico. Dentro de mim, eu sabia. Desde o começo, você já tinha essa... Você não tinha essa ambição de... Não, não. E engraçado, eu cheguei a ter inclusive banda, mas uma banda mais... E na época eu tinha banda, eu já sabia que não era para ser músico. Famoso, nem profissional. Eu sentia que queria estar dentro do show business, só que não sabia como. Não tinha nem ideia, porque eu não conhecia o show business. Imagina, 14 anos de idade. Então, eu não sabia, só que eu sabia que precisava estar dentro de algum jeito. E foi assim que, depois, quando me mudei à Inglaterra, em 98, desculpa, 88, me mudei para a Inglaterra já com a ideia de estudar cinema para entrar no meio do show business. Por que cinema? Porque para fazer videoclipes. Então, eu fui e fiz minha faculdade na Inglaterra e eu lá, que eu comecei no show business, fui conhecendo um pouco. Por quê? Porque conheci nos bastidores, filmando alguns videoclipes, fui conhecendo os bastidores. Você chegou a fazer algum videoclipe, né? Fiz, mas trabalhei como assistente para um videoclipe do Eurythmics. Do Eurythmics? Eurythmics. Putz, era um duo sensacional. Adorava. Você lembra de que clipe era esse? Cara, não me lembro. Quando eu vejo o clipe, eu sei de que clipe eu estava falando. Interessante. Trabalhei para uma banda espanhola, Los Toreros Muertos, do videoclipe que eles fizeram lá. E eu consegui entrar no mundo latino depois, inclusive para os videoclipes, porque existia uma banda que chamava Seguridade Social, que era da Espanha, que também consegui me envolver. Isso foi me levando a conhecer gente do show business, porque o cinema, em aquela época, como sempre o cinema, foi um pouco acima da música. A música é coração e o cinema... Mas assim, os próprios videoclipes, por exemplo, daqueles tempos, foram importantíssimos para inclusive, para forjar toda uma geração que depois desagou na MTV. Exatamente. Então, eu posso chamar que eu sou de uma geração MTV que explodiu com Twisted Sister, porque o clipe do Twisted Sister foi uma... É um clássico. É um grande clássico. E o I Want a Rock também. Também, que foi como se fosse a parte 2, né? Isso, exatamente. Como se fosse a parte 2. E aí, você voltou no estilo de fazer videoclipes que era sempre com historinha. Todas as bandas faziam historinha. Tinha um roteiro, né? Tinha um roteiro. E isso que era fantástico, eu acho fantástico. Mas, engraçado, por mais que o cinema fosse... O videoclipe adorava, meu foco sempre foi a música. Quando eu, em 1989, tive a oportunidade de participar com uns caras dentro... Tinha um cara, um brasileiro, dentro da minha faculdade, que era amigo de alguém da Sepultura, e eu estava sabendo que eles estavam indo para Londres. Naquele momento, ele me disse, cara, vamos trazer eles, vamos fazer. Tinha uns ingleses, eram como 5 moleques lá. E eu entrei, eles precisavam de grana. Entrei com um pouquinho de grana que eu tinha. Para levar o Sepultura para fazer o show. Para Londres. Eles estavam em turnê. Perfeito. Inclusive, eu me lembro que a data do show mudou uma ou duas vezes. E, cara, foi o que eu podia chamar, meu primeiro trabalho profissional no show business. Como promotor. Como promotor. Quer dizer, você botou a tua cota de dinheiro ali, você já virou promotor. Sim. Que é o que eu digo o seguinte. Tem muitas pessoas que acham que ser um promotor é um grande negócio. Na verdade, ser um promotor, eu sempre falo, um cara que tem dinheiro, responsabilidade e contatos. Se você tem dinheiro, responsabilidade e contatos, por que a responsabilidade? Porque você vai perder dinheiro. Você vai perder dinheiro. Sempre. Paulo, sempre é uma aposta, né? Sempre é uma aposta. Sempre é uma aposta. Então, se você tem a responsabilidade, apesar de você perder dinheiro, você vai pagar e você vai se cobrir. Por exemplo, todos os meus shows, eu fui aprendendo isso no transcurso da minha vida. Caí muitas vezes. Me lembro de... Levei os Paralamas em 1993 a tocar... Deixa eu ver se fala em 93. Em 1997. Em 1997 foi quando eles fizeram duas margaritas, né? Que foi com o Filho Manzanera que produziu eles. Isso. Levei os Paralamas duas noites no marqui. Perdi muito dinheiro. Claro, a alegria de ter feito isso, ninguém me tira, né? Perfeito. Mas... Está no currículo, né? Está no currículo. Só que o dinheiro que eu perdi, eu não tinha dinheiro e ainda fiquei devendo para a banda, tipo, 2 mil dólares. E é engraçado, eu aprendi, porque depois de passar do tempo, se passaram anos, e o José Forte, um empresário, um dia me encontrou, eu já era um cara conhecido, e ele falou, você lembra de mim? E foi o que eu levei os Paralamas. Ele falou assim, você me levei 2 mil dólares. É assim. É. Você acredita? É. Acredito. É assim mesmo. Então, assim, a partir de 1997, vou falar, eu já levava vários anos de showbino. Presta atenção, comecei em 89, já tinha minha empresa formada, com o nome registrado e tal. E a partir daquele momento, realmente, depois de 9 anos, eu vou ter, vamos falar, uma impressão responsável. Porque aquele dia eu pensei, cara, eu nunca posso fazer isso. Eu tenho que ter. Se eu vou investir 10, eu tenho que ter 20. Porque... Você tem que ter uma retaguarda. E esse é o grande problema, principalmente nos países da América Latina, com os promotores. Não tem promotores sérios que se responsabilizem por essas coisas. Todo mundo que pensa que tem dinheiro, que vai ganhar dinheiro fácil, aí vai e faz uma aposta, e depois o cara não sabe produzir, não sabe fazer publicidade, não tem contatos, não sabe como chegar uma rádio, não sabe como tratar uma artista. Não sabe divulgar. Não sabe divulgar. E aí, o que acontece? O show não dá certo. Ele ainda perde o dinheiro e ainda se fica com o dinheiro dos fãs. Pior sacanagem do mundo. É, bom, a gente tem histórias muito tristes dentro do show business a respeito de... A gente tem festival, por exemplo, que foi um escândalo. Aquele Moa, por exemplo, que teve. O Paulo, me fala uma coisa, você, a partir de toda essa história, você foi evidentemente criando uma rede de contatos, que eu acho que esse que é o grande mote da pessoa que é empresário e é produtor. Essa dependência que existe de uma rede de bons contatos. Uma coisa que eu acho que é fundamental e eu acho que quem está em casa assistindo a gente deve estar se perguntando nesse exato momento, por que é que o empresário, ele para o fã, ele sempre é considerado o vilão de qualquer coisa? Cara, é... Que é uma burrice do fã. Sim, sim. Como todo mundo sabe, todo fã é o idiota, como você sabe. Na verdade, cara, eu acredito que tem empresários e empresários. Eu já passei por aquela face de ter sido o vilão. Hoje, os fãs de... Tanto do Xamã, como do Angra, no caso das bandas que eu estou agora representando... Ah, Xamã não, desculpa. Mas que eu representei. Sim, mas você representou. Representei. Para quem não sabe, o Paulo, em épocas distintas, ele foi o empresário do Xamã e o empresário do Angra. A gente já vai contar essa história daqui a pouquinho. E do André Matos. E do André Matos. Eu contei a história da carreira solo do André Matos. Aguenta a mão aí, que a gente já vai falar sobre isso. E é engraçado que hoje os fãs do Angra, eles me reconhecem, possivelmente porque o Angra chegou ao pior desses momentos aí da história há sete anos atrás, antes que eu entrasse. E eles viram como com minhas ideias, com meus contatos, com meu jeito de ver o show business, a banda saiu e voltou a estar no patamar que eles estevem lá. E eles viram nesse transcurso de tempo coisas inimagináveis, como perder o vocalista, depois perder o Kiko Loureiro, que é uma coisa que era impossível que acontecesse. E a banda se reforçou, se reforçou e se presteu para lá em cima. Então hoje o cheiro... Perdeu o Kiko Loureiro? Não, perdeu não. Porque a proposta era ir recusá-lo, né? Claro. Não tinha, né? Não tinha. Vamos combinar, né? Imagina, você tem um convite para entrar no Megadeth. Não é uma perda isso. Adoro, com certeza não. E aí, cara, eu acredito que a partir desses momentos eu vejo que muitos fãs chegam e falam Barão, tira uma foto comigo, Barão, não sei o que. Tenho respeito, cara que vem me agradece pelo que aconteceu. Mas, eu posso te falar de outros tipos de shows, de outros tipos de artistas que eu fui empresário e realmente fui visto como um vilão. Porque o empresário, vamos entender o que é a palavra o empresário de show business. As pessoas não entendem. Ele é um administrador de relações. Vamos começar por aí. Eu acho que a principal habilidade de um empresário é você ser um bom administrador de relações. Você tem cinco membros de uma banda ou quatro membros. Cada um gênios com ideias diferentes, com suas maluquices e famílias diferentes que conseguiram se encontrar e fazer arte. Como um casamento. Como um casamento. Vamos chamar de casamento musical. Só que eles são de famílias diferentes, de etnias diferentes, de situações de vida, de traumas diferentes. Caráteres diferentes. Caráteres diferentes e traumas diferentes que é muito importante. Quando você coloca, quando você está criando, está tudo lindo e maravilhoso. Quando chega a abundância, aí a situação se volta complicada. E o primeiro cara que se dá as culpas de alguma... Quando está lendo tudo bem, você é para o empresário que acertou e tal. Quando chega a abundância, é o artista que acertou. E quando tem um erro, é o empresário que errou. Você está entendendo? Por quê? Porque ele é o administrador de relações e dentro dessa administração de relações, esse cara tem que ter a arte. Eu costumo falar da seguinte maneira. Por que o Paulo Barão é um pouco diferente de alguns outros empresários? Simplesmente, são dois motivos. Um, eu estou em uma época diferente. Hoje não tem mais empresários como antes, que eram como o Muniz da vida, o José Fortes da vida, o José Polarian da vida. Que eram empresários de verdade. Que foram caras que fizeram rock and roll aqui nesse país. Fazeram o do jeito que foi o rock and roll. E centralizadores. E centralizadores. O que acontece? Hoje não tem outros caras. Eu adoraria, inclusive, com o meu livro, o meu intuito é que tem outros caras que cresçam novos caras empresários porque o país precisa de empresários. Latinoamérica precisa de empresários, de show business. Porque as bandas precisam de um empresário que seja esse cara que se relaciona bem, que conhece as radios, que tem um bom ouvido, que sabe do que está falando. Então tem. Por quê? Porque o show business, os artistas deixaram de ser lucrativos. Estão entendendo? Hoje, e vamos entender, o show business, é claro, o seu empresário, ele não ganha com royalties das moções que ele faz. Isso se tem a sorte de você estar com uma banda que já está consagrada. Se você não ganha em royalties, você não ganha por e-cade, não ganha em todos os... Você ganha aqui, vendendo shows, você ganha em merchandising. Mas quando acabou, acabou. O artista fica com o legado. O empresário, você vai. Correto? Pois é. Inclusive tem uma diferença, Paulo, que eu acho que é fundamental até da pessoa entender. Porque muita gente confunde o empresário com o promotor do show. Totalmente. De fato, são enemigos amigos, né? São enemigos amigos. Amigos por conveniência. Sim, sim. Existe um elemento em comum ali que é o contratado. Exatamente. Porque as pessoas, erroneamente, elas acham que quando, por exemplo, o Angra vai fazer um show numa cidade do Nordeste, por exemplo, que esse show foi marcado pelo Paulo. E não, cara. Na verdade, o Paulo é o representante da banda, correto? Totalmente. Em termos de business, perante o contratante. Corretamente. Então é legal esclarecer isso. Sim, e também tem um assunto, muitas pessoas, como a Top Link, também eu faço vários shows como promotor e também sou empresário, as pessoas, elas não identificam, elas vêm logo da Top Link e elas acham muitas vezes que sou eu o promotor. É, Top Link, para quem não sabe, é a empresa do Paulo. Então, o que acontece? Voltando à tua pergunta. Esse cara que é um relacionador de tudo... É um diplomata, né? É um diplomata. Ele tem que manter tudo mais ou menos... E ao mesmo tempo, onde que está a tua diferença? Você precisa entender o que esses quatro caras malucos, esses quatro artistas, que às vezes alguns deles não sabem se comunicar ou alguns deles não sabem entrar em consenso. E você precisa entender essa obra e voltá-la ao marketing, e voltá-la à realidade para que ela se expanda para o mundo. Perfeito. Entendeu? É um conciliador de realidade. Exatamente. Então ele pega essa realidade, ele pega esse copo aqui, ou essa água, e ele volta um copo, ele embalsama e depois ele vende. Então, aí precisa grande arte. Aí como você faz? Você pega o cara que você conhece da rádio, você liga para o cara da gravadora e fala... E aí entra aqueles contatos que a gente falou no começo. E aí, imagina, em 30 anos de show business, com mais de 10 mil shows, minhas coisas, pode imaginar os contatos que eu tenho. São mais de 50 países que eu já fiz shows. Então, tudo isso se eleva nas costas. Todo esse relacionamento, mais um cara que você conhece, mais uma pessoa que você faz um negócio. Pode contar com ela lá na frente. Pode contar lá na frente. Você está entendendo? Sim. Então eu acredito que esse é o caminho de um empresário, é um caminho tão complicado, de pedras fortes. Eu recebo constantes pedidos de empresariamento. E eu te digo, é muito difícil aceitar. Porque tem essa história das relações pessoais. Interpessoais. E você precisa conhecer o cara com quem você vai se casar, porque você entra nesse casamento. Sim. Você entra nesse casamento. Então, às vezes, você precisa saber da índole do cara. Se ele combate com essas energias. Os caras que estamos falando antes dessas energias, acreditam muito em energias. Sim, muito. Eu também acredito nisso. Sabe? Então, assim, se não rola uma boa energia, já tem uma empatia com um desses que prefere não estar. Eu costumo dizer, Paulo, que uma das maiores possibilidades de um músico ou de uma banda se dar bem, parte do pressuposto de que ela precisa se tratar como uma empresa. E assim, eu penso essa forma. Eu acho que o grande problema hoje, eu vou dizer da música brasileira, porque tem áreas, por exemplo, que trabalham isso muito bem. Por exemplo, o mercado sertanejo, por exemplo, que tem umas músicas horrorosas. Mas eles entenderam como se faz social business. Exatamente. Exatamente isso. Eles entenderam como se faz social business. Por que o mundo, o meio do rock não se apropria desse esquema e guardadas as devidas proporções, monta aquela cara que a gente não dá para a gente comparar com a música popularista. Mas eu tenho que falar, culpa do fã. Por que culpa do fã? Porque o fã divide. Em vez de ele juntar todo o cara que vem de preto e todo o cara que gosta de uma guitarra, por mais que sejam mais pesados. Por exemplo, eu comecei com a Sepultura, eu não conhecia a Sepultura, só que era rock. Era rock. Eu não gostava de Sepultura. Agora que eu gostei de Sepultura. Há 20 anos atrás comecei, mas no princípio não. Para mim era rock. Era vestir a bandeira do rock. O que acontece? O fã, principalmente latino-americano, e muito mais o brasileiro, ele gosta mesmo de se segregar entre ele mesmo. Ele mesmo gosta de se separar. Ele se divide. Se divide. Então o que acontece? Quando ele chega para o artista, isso aconteceu literalmente na história do Angra Xamã. Vocês queiram que lembrem dessa situação. Eram os seguidores do Xamã contra os seguidores do Angra. Claro que o rock se beneficiou porque a música era muito boa, porque os músicos eram muito bons, e existiam dois estilos. Mas o que acontece? Esses caras, muitos levam para um lado tão pessoal. Como se fosse uma torcida de futebol. Como se fosse uma torcida de futebol. Por isso eu digo, é muito latino-americano esse jeito de ser, sabe? E ele segrega a seu próprio companheiro que está aqui, em vez de ver os todos de rock. E o que acontece? Você vê aí. Poucas bandas. Existiu no princípio, nos 80's, aqui no Brasil, que as bandas se ajudavam entre elas. Mas uma vez começaram a se destacar outros, já passou de ser essa ajuda. Eu estava conversando com, alguns tempos atrás, com o Mateus, o Jorge Mateus. Ele é super roqueiro. De fato, eu conheci ele em um show de Scorpions, quando eu era empresário, ele não era famoso. Alguém levou ele porque ele tocava um bar. Isso, para quem está acompanhando a gente, isso é muito comum, cara. A grande parte dessa turma sertaneja, esse pessoal, você vai na casa dos caras, só tem... Rockerazos. O Woodson, por exemplo, do Edson Woodson, que é um grande guitarrista, está entendendo? Não, e tem outros por aí que são bastantes, não são poucos. Porque eles começam, por quê? Porque eles buscam o country americano e terminam indo para o Linder-Skinner, Bad Company. Sounder Rock. É comum isso. Bom Jovem, fim de contas, Bom Jovem é um sertanejo, né? Ah, é. E bem ruim, diga-se o passado. Bom Jovem e sertanejo. Se você colocar, se alguém colocasse a tradução das letras e quitar seu inglês, se você for de português, é para o sertanejo. Faz sentido, faz sentido. Então, bom, vamos lá. Por que que então não existe? Essa segregação é que atrapalha? O sertanejo, ele entendeu que o único jeito que ele conseguia de vencer era se unirem. E tanto é, de que você vê que muitas dessas próprias músicas são empresários. Voltaram empresários. Sim, o Sorocaba. O Sorocaba, por exemplo, foi um grande cara que ele fez o... O Sorocaba, o sertanejo, que detesto esse último sertanejo, como se é, um universitário, que é o único que eu acho ruim, mesmo, que é péssimo. Mas ele teve uma inteligência incrível. Ele juntou todos esses caras que eram de bares, que estão mais ou menos, e voltou uma empresa em cima desse assunto. Por isso que hoje, Paulo, aliás, você é a pessoa certa para falar isso. Por isso que hoje o mercado sertanejo, por exemplo, ele não tem mais a figura do empresário. Ele tem o escritório. Sim. Mas o que aconteceu? Eles se mexeram como as terras movediças. Eles iam se mexendo aos poucos. Se você percebe o seguinte, o sertanejo dos universitários já começou a cair. Eles têm queda. Tanto que você vê algumas casas de chão já fechando o sertanejo. Só que olha que interessante. Eles que o fizeram, criaram sistemas. O famoso Villamix, com 10 bandas. Antes era um cara que lutava, arena, um cara cobrava 250 mil. Hoje eles não tem problema em dividir esses 250 mil entre cinco. Já no hockey é muito difícil. A primeira pergunta é quem vai ser o headliner? Simples como isso. Está entendendo? É como se, não sei se podemos falar aqui, é como se o membro masculino fosse maior se você é headliner ou fosse menor. Isso é uma bobagem. Está entendendo? Exatamente. Quando nós deveríamos ver isso? Como um movimento. Um movimento. Cara, vamos fazer no seu festival? Vamos botar 10 bandas lá? Oh, este mês eu sou headliner. Depois no próximo vai ser você ou headliner. E pronto. Está entendendo? Então eu acredito. Eu me pergunto, por que nunca teve uma turnê? Eu cheguei a comentar isso com o empresário de Sepultura no ano passado. Eu tinha vontade de fazer. Eu faço uma turnê de bandas latinas lá fora. Imagina Sepultura, Angra, Crisium e as meninas. Ratos de porão. Ratos de porão. Imagina que legal um festival. Todos os amigos do mesmo país. Mas não é uma turnê. Por que não? Senão é uma boa ideia. Por que não? Aí o que acontece? Agora tem as meninas de nervosa que estão arrasando. Só que imagina se elas conseguissem chegar ao público. Que vai haver a Sepultura, que é um pouco maior. O público do Angra, que eles também têm um grande público. Se você entender, todo mundo estaríamos andando juntos. Só que chega na hora da hora e todos ficamos pensando. Pô, será que eu preciso levar esse? Eu preciso levar esse outro. E vou te falar, no rock hoje nacional, não está diferente não. No rock, estou te falando, quando você vai no capital inicial, ira, tudo isso. Difícil eles se apoiarem. Difícil eles se apoiarem. Tem uma rivalidade, que a gente chama, uma rivalidade meio nata e meio boba. E isso está matando o rock. Por que? Porque as novas gerações não podem ir pra frente. Já estamos mal de produtores, estamos mal de rádios que não apoiam. Estamos mal de imprensa que não apoiam. Você viu, com o falecimento do André Matos, só na semana depois, depois de todo o escândalo que os fãs fizeram, que depois o Sérgio Grossman saiu fazendo tributo pro André. Quando o cara, foi o cara que levou o rock pra fora. Está entendendo? Tipo assim... É um tipo de decisão editorial, por exemplo, do jornalismo, que você questiona muito qual é o valor que essas pessoas dão pro rock. Na verdade é praticamente... Mas porque o rock se segmenta, volto a falar. O rock se segmenta. Pra mim seria muito natural, que se eu gosto de Iron Maiden, eu deveria ir e assistir um show do Angra. Ou se eu gosto de Metallica, eu posso ir assistir Disturbed, como eu posso ir escutar, sei lá, outra banda aqui, nacional. O que você falaria? Corsos. Corsos. Corsos é uma banda incrível. Olha esses caras, o jeito que eles tocam, o som que eles tiram. Você entendeu? Só que sempre se fala, não. Ah, não, Corsos é nacional. Então, aí a gente cai num outro ponto, que é o seguinte. Uma grande reclamação que existe hoje por parte das bandas nacionais é aquele mimimi de... É, o cara ele paga pau pra gringo, ele gasta a grana no show do gringo, mas não consegue, não vai, não gasta uma grana infinitamente melhor no som das bandas. E fica sempre esse tipo de reclamação e reclamação. E eu acho que, na verdade, esse tipo de reclamação chega uma hora que cansa, cara. Porque, assim, uma coisa é você ficar reclamando que você não consegue tirar o fã de casa pra assistir a tua banda. Mas o que você tá fazendo pra isso, em termos musicais, em termos como empresa, pra estimular o cara a gastar a grana? Eu fico pensando numa coisa, assim... Não existe um... No metal nacional não existe um coitadismo? Assim, todo mundo... Ah, nós somos um próprio coitado. Na verdade, o Brasil, ele tem uma mania de sofrimento, de qualquer coisa, fazer o seu contágio, de qualquer coisa. E é uma tradição do brasileiro... É a síndrome de vira-lata, né? É a síndrome de vira-lata. Você vê, a típica história, por mais que você tenha grana, Você gosta sempre de ter alguém tendo uma palmadinha. Ah, você é foda. Aí parece ser que você não... Isso é uma coisa que eu adoro do alemão. O alemão, pra ele, é assim... Eu devo fazer 100%. 9% não é bom. Eu fui contratado pra ser 100%. Não posso fazer 99%. Aqui, você faz 90% e se você não bate palma pro teu funcionário ou pro teu amigo, ele se sente chateado porque ele acha. Não foi reconhecido. Porque ele não foi reconhecido. Já começamos por esse erro. Quando, na verdade, o que ele deveria fazer é a obrigação. Você foi contratado pra isso. É sua obrigação. Foi contratado pra isso. Meu dinheiro não é falso. Eu peguei... Muitas vezes, quando eu pego e falo pro meu funcionário que ele reclama, eu digo assim... Essa nota é falsa? Não, né? Então, por que o meu serviço tem que me entregar um mau serviço? Você está entendendo? Bom, começando por aí, dentro da tua pergunta, é o que você está falando. O combinado é o certo, né? O combinado é o certo. Minha mãe ensinou, minha saudosa mãe, Dona Irene, me ensinava isso. O combinado é o certo. Então, não é o mérito você fazer as coisas bem feitas. É a tua obrigação fazer as coisas bem. E aí que você se decanta pra ser um ser humano melhor ou ser o melhor profissional. Isso que te vai, de parar de um contra o outro. De você ser melhor ou pior. Como seres humanos, todos somos iguais. Nossa alma é exatamente igual pra todos. Mas a obra que você vai deixar... A obra que você deixa, que te deixa diferente. Então, aí vamos com as bandas. Por que as bandas ficam com esse coitadismo? Porque, na verdade, é muito mais fácil você se mostrar um coitado que entra na luta e vencer. E diga-se como um exemplo do Paulo Barão. Não, porque sou eu, Paulo Barão. Eu cheguei no 2000 aqui. Me voltei pra saber de várias bandas. Fiz shows. Fiz dois festivais. Três festivais grandes, lotados. Fiz o que eu quis no Brasil. Por que, então, eu consegui fazer isso? Quando eu não tinha aqui... O meu único contato quando eu cheguei no Brasil era o Muniz, que tínhamos feito alguns shows lá. E o André Matos. Por que, então, eu consegui a Toplin construir toda a reputação, tudo o que se construiu em cima da Toplin? Simplesmente porque eu botei a cara pra bater preto no preto, branco no branco e pronto. Não tem uma história. E você deu muito errado em vários eventos. E muitas vezes, e quando eu dei errado, voltei e percebi o que eu fiz errado e voltei a fazer. E também fui arriscado. As pessoas não sabem. O cara que trouxe a pista VIP aqui no Brasil fui eu. E sabe o que aconteceu? Me caíram todos em cima, a mídia. Fui a defender lá na MTV. E expliquei por que a pista VIP era importante pra cena do rock. Ou do showbiz no geral. Antes da gente continuar com esse papo aqui, meu amigo e minha amiga, eu tenho um outro papo pra você que diz a respeito do planeta que os seus filhos vão herdar cheios de lixo plástico. E a responsabilidade é sua. Presta atenção. Era só o que faltava. Além de nós estarmos cercados por esse lixo plástico que invade o nosso cotidiano, ficamos sabendo agora que estamos ingerindo essa porcaria. Pois é, estudos recentes demonstraram que existe micropartículas de plástico em 90% das marcas de sal que a gente consome. Pois é, acredite se quiser. E sabe de onde vem essa quantidade de micropásticos? Exatamente das ilhas de plástico que poluem todos os oceanos do planeta. Agora, se essa situação já é preocupante quando a gente pensa na poluição do plástico nos oceanos, imagine o que acontece nos rios das grandes cidades. Estamos cercados de lixo e agora estamos ingerindo esse lixo. É por isso que eu apoio a ONG Ambientalizando. E eu acho que você deveria fazer isso também. Explica para nós, então, por que essa pista VIP é importante? Porque, em primeiro lugar, aqui no Brasil, foi assim que começou a minha ideia que eu já tinha visto que acontecia em alguns países dos Estados Unidos, em algumas cidades dos Estados Unidos, nem em todas, em algumas cidades. Quando você tem a cota que precisa ser feita do desconto para o estudante e tal, o promotor não tem como ele fazer uma conta certa que te indique quantos pagantes ele precisa. Principalmente pela quantidade de carteirinha falsificada que existe no Brasil. Exatamente. Então, você não tem uma noção. Então, o que acontece? O promotor, foi o que eu pensei na época, aumenta o valor e vamos pagar os coitados por sofreidores, vamos falar assim, ou eu pensei, bom, então, já que se trata disso, então, o que eu vou fazer? O cara que tem dinheiro, que quer ter e que merece ter porque tem dinheiro, a fim de contas, é assim a vida. Você quer andar em uma Ferrari, você tem que pagar por uma Ferrari. É o capitalismo, né? É isso, show business é um capitalismo. Por mais que o artista, igual que o Royal Waters, ele pode sair falando perfeito dos outros países e tal, mas ele está em seu helicóptero, em seu quarto de cinco estrelas suítes, com cinco cômodos, tem que levar a mala. E não abre mão disso. E eu digo uma coisa, eu digo por experiência, fui empresário de Scorpions e eu vi como que é o verdadeiro show business quando você tem todo engrandecimento. então, é muito bonito você falar as coisas e tal, de quando você está em cima e criticar todo o que está embaixo. É muito simples, você não passa calor, né? Outra coisa, está na favela. Que vem o Manu Chau, sim, a falar, isso sim, Manu Chau, por exemplo, um cara que foi, morou na favela, que não conhece Manu Chau, é uma banda Mano Negra. Mano Chau, é, Mano Negra, exatamente, o cara foi vocalista do Mano Negra. O cara, o cara que ele se enfiou dentro de uma favela, morou dentro de uma favela, aí sim, ele pode falar com senso e realidade da vida, propriedade da vida. Agora, você vê e fala, quando você está em cima, bom, aí eu pensei, ok, então, eu gostaria, por exemplo, quando eu vou com minha mulher, ou com minha, não sei, com minha mãe, gostaria de ir uma pista VIP, por quê? Porque eu não quero estar passando seis horas, sete horas em uma fila. Eu não gostaria que minha filha passasse hoje, é mais adulto, oito horas fazendo a fila, não entendo, de fato, por mais que respeite os fãs, eu não entendo esses fãs que passam dois dias fazendo uma fila, ou três dias. É inacreditável, tem gente que acampa meses antes. Amor a Deus, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que se assiar, tem pessoas que precisam ajudar, tua mãe, teu pai, não sei, bom, respeito, mas não entendo, tá? Respeito, mas não entendo. Eu já não respeito. E bom, voltando a esse ponto, cara, quando eu criei a Pista VIP, pensei, é o mais lógico, era um jeito que eu ia conseguir cobrir por esses dinheiros que eu não sabia e também daria uma comunidade para as pessoas. Você não é o verdade que você está dizendo que a Pista VIP, na verdade, ela serve para atenuar o risco de você ter prejuízo. Exatamente. e hoje isso é uma prática que todo mundo tem a Pista VIP, já que a Pista VIP já cresceu, o barman, e tal, essa história. E outra coisa que eu trouxe aqui e defendi também e que tem a ver similar com isso que foi cobrar as bandas de abertura. Eu fui muito criticado por essa situação, muitíssimo criticado e eu vou falar o porquê. Olha, nem deveria nem porquê eu falar, porque seria o cara está falando de si mesmo mal. Não, eu considero como a coisa certa e vou explicar o porquê. Todas as bandas brasileiras que foram daqui e vão para a Europa, eles só se deram bem porque tiveram também que pagar. Sim, lógico. Eu costumo dizer isso, isso não é vergonha nenhuma, é investimento. É o investimento. se você quer se enfrentar a esse showbiz tão difícil que ele é, você precisa se armar para ir na guerra. Porque eu vejo, você deve receber também um monte de demos e vídeos e tal. E o DBI também há vários shows. Eu gosto de ir a shows. Eu gosto de ir a shows, faz parte da minha cultura ir assistir shows e ver bandas. Muitas vezes vejo tantas bandas boas no Brasil. Sim, incrível. Muitas boas. e qualquer diferencial está no investimento que eles podem fazer para eles se decantarem. Então, por que você vai escolher essa ou escolher essa outra se as duas são tão boas? Você tem que encontrar a que pode ir para a frente. Que é a banda que se encara com uma empresa. Se encara com uma empresa. É uma empresa. Aí é o que eu queria chegar. Eu dei muita volta, mas... Sim, o ciclo se fecha. A gente sempre fala isso. Então, o que acontece? E o que vai ser uma empresa? você é... Do jeito como você organiza a tua banda, desde o princípio, os cinco membros da banda, quem faz cada coisa? Um tem que se dedicar ao merchandising, outro faz às mídias sociais, outro tem que ser o cara que fala porque, no princípio, não tem empresários. Então, cada um tem que ser... e na hora de você... Como, porque se você é um Craig Carrol ou um Tom Brasil, simplesmente o cara vai chegar bonitão aí porque é amigo do outro? Não. O cara tem que ser profissional. Você tem uma guitarra realmente que pode competir com os outros porque o som de um epifone comparado com o som de uma Gibson é totalmente diferente. O som de uma bateria Tama profissional com uma Tama média não é igual. E você não sabe porque você é baterista. Cara, varia muitas coisas. Faz, faz, faz diferença. Não é só talento. Não é. É isso que as pessoas aqui do Brasil precisam entender, cara. Que você ter talento não basta. Não basta. Ninguém vai pinçar você da sua casa. Você está lá ensaiando com a sua banda, com o seu estúdiozinho forrado com caixa de ovo, com a namorada sentadinha, ali olhando, não sei o que. Não vai aparecer um Rod Smallwood e falar olha, a sua banda é maravilhosa. Isso que já passou. Você vai abrir o Iron Maiden. Não existe isso. Não existe. Eu tenho um bom exemplo que eu posso falar de Projet 46. Os caras, eu adoro o jeito como eles levam a sua impressa. Qual? Projet 46. Ah, sim, tá. Projet 46. Ah, tá. O Projet 46, sim. A banda bem legal aqui no Brasil. Muito legal. Mas eu adoro o jeito como eles desde o princípio levaram o negócio. Sabe? Um que dedica pra fazer o marketing, outro que faz o merchandising, outro que faz as redes sociais. Aí os caras economizam, fazem tudo certinho do jeito e além de ser talentosos. Ou seja, além de ser talentosos, eles têm todas essas coisas. E mesmo assim, eles ainda não ganham dinheiro. E olha que eles levam anos já, já estão, é. E eles ainda não estão ganhando o dinheiro que eles mereceriam ganhar por o esforço que eles fazem. Sair pra fora. Aí já está começando porque o bapho está ajudando eles a colocá-los em alguns eventos e tal. E porque a banda já está sendo pedida. Mas, cara, não é fácil. Não é fácil. Então, assim, eu te digo, se você, infelizmente, você vai ser apenas com uma mochila, com um violão nas costas e andando por o pôr do sol, andando com um monte de sonho, um monte de músicas bonitas. É. Cara... Você vai continuar tocando esse monte de músicas bonitas no pôr do sol na estrada. Infelizmente. É triste. É, mas é a realidade. É a realidade. E já que a gente está falando em realidade, meu caro Paulo Baron, você, hoje, você é um empresário do Angra. E você foi empresário do Xamã. E você acompanhou todo aquele embrólio que a gente já sabe. Não adianta a gente, nem vou falar a respeito disso tudo. Mas o que eu gostaria de saber é o seguinte. Até que ponto o empresário ele tem que se distanciar da vaidade pessoal dos integrantes, do ego e até que ponto ele, com isso, ele tem que ter uma postura firme e muitas vezes dura. Você administrou duas bandas que teoricamente eram concorrentes, inclusive, na cabeça dos fãs principalmente. O quão duro você teve que ser para que cada uma delas atingisse o estágio que elas chegaram? Eu acredito que... Quais foram os erros que você cometeu com essas duas bandas e quais foram os acertos que você cometeu? Eu acredito que... Quando o Kiko... Você vai ver depois quando você lê meu livro que o prolo é feito por Kiko Loureiro e por Dias Neyder. O Kiko comenta uma história bem interessante e fala desse jeito. O Paulo Baron é um empresário artista. Aliás, eu acho que mais artista que empresário. Mas... Ele comenta sobre como a minha mão dura nas coisas ajudaram a esforçar. Ele mesmo, no dia quando ele ganhou o Grammy, eu fui um cara que eu puxava muito porque o Kiko sempre foi um ótimo guitarrista. sempre foi o Kiko. O Kiko sempre foi o Kiko. Mas no palco ele não me parecia que era tão excelente. Eu vinha... Eu acabava de voltar de sair com Scorpius quando Scorpius muito performa. Sim. Guitarras, super... Eles ensaiavam. E tudo... E o fã precisa saber, tudo é meticulosamente ensaiado. Cara, sabe como era? Marcação de palco, inclusive. eu participei de ensaios que eram com música mecânica. Eles com a música mecânica, com a equipe. Dublando eles mesmos. Dublando eles mesmos para saber a posição de palco. Sorriso. Nunca vou me esquecer do Rudolf me falando. Você tem que contar as cinco para que o cara ele ache que ele tirou a melhor foto. Mas na verdade fui eu que postei. Ele fica um, dois, três, quatro, cinco. Câmbio de posição. E aquele cara que está com uma câmera ruim, ele pega essa foto e eu trouxe isso para o Angra. Falei muito para o Kiko para essa história. O Kiko quando ganhou o Grammy falou, Barão, ganhei esse Grammy por você. Porque puxava muito, muito, muito no palco. O Kiko ganhou o Grammy com o Megadeth. Com o Megadeth. Como performance de palco. que interessante. Exatamente. Então assim, se eu apoio ele, claro que isso é o talento natural do Kiko, mas se eu coloquei dentro dessa semente 25%, 30%, já é grande, uma coisa muito importante. Mais para um cara como o Kiko que não escuta muitas pessoas, que ele é muito na onda dele. Bom, se eu estou colocando um elemento, agora imagine em uma banda. Com o André Matos, por exemplo, eu saí do, eu montei a carreira do André Matos solo. Foi a minha ideia. Quando acabou o Xamã? Quando acabou o Xamã. Foi assim, o André, eu morava antes no México e no André eu era o promotor de shows. Me voltei muito amigo do André. O André ia para o México, íamos na praia, nos voltamos muito amigos. Ele me pediu uns favores para eu descobrir se existia ou não existia histórias por trás do André do ex-empresário e tal. Eu descobri umas coisas, falei, cara, eu não tinha um relacionamento com a banda emocional. Era simplesmente o amigo do André. E um amigo me pediu uma ajuda, fiz. Quando eu terminou o André, eu estava me mudando para o Brasil porque minha filha ia nascer, eu queria que ela nascesse no Brasil. eu fui casado com uma brasileira e eu queria que me mudaram. Perfeito. E eu passei um mês com o André e foi bem na época que o André já tinha terminado todo o relacionamento com o André e ele estava mal. E falei, André, um dia vi ele chorando em cima do piano, falei, André, no apartamento que passei lá com os voos deles e tal. E lembro que saímos sempre juntos, o Ives Passarello, eu, o André e depois o Guilherme Canais que é o engenheiro de som deles, depois sempre nos acompanha e estávamos os quatro juntos em todo lugar. E é aquela época, cara, falei, André, cara, você é um artista incrível, temos que fazer uma banda para você, temos que criar uma banda e foi assim que surgiu a primeira semente também com o Xamã depois que chamamos os outros para que acontecesse o Xamã. Agora vamos ao perigo. Por que eu saí do Xamã? Quando nós fizemos a turnê de Europa, eu comecei a me estranhar bastante com o Ricardo Confessori. Por que? A gente, engraçado, porque depois o Ricardo mesmo me recomendou para voltar no Angra. Olha que interessante. Ah, é. Foi ele que te indicou para voltar onde você está até hoje. Sim. Mas, vou te contar porque é muito legal essa história. eu conto isso no livro porque é muito legal essa história. Me estranhei muito com o Ricardo que chegamos a via dos fatos ali na Europa e eu falei quero sair e naquela época a banda viu que eu estava querendo mesmo que não estava me sentindo feliz não estava à vontade e eles receberam uma proposta da agência produtora. A agência produtora contratou eles como booking falando que iam ser manager só que o manager é um contato totalmente diferente como precisamos falar se envolve com o cara eu era um administrador de casa na hora que eles não tinham um administrador um cara de confiança que falasse com cada um na linguagem com a força que é necessária com a autoridade e também com o relacionamento eu conheci a psicologia de cada um deles xamã se foi me buscaram inclusive para ser empresário na época e eu já estava com escórpios beleza terminou a história só que eu falei e eu também falava assim já tinha se passado um ano e falava o que eu vou fazer agora no xamã assim eles estão brigados eu vou tentar compor uma situação que está quebrada eu vou fazer o que dentro da banda não vou conseguir trazer minhas ideias ideias porque eu faço música com minhas ideias com a música deles eu faço música entendeu aí cara você usa a música dos caras como ferramenta para a sua atividade entendeu entendi então aí que eu falei cara falei André André eu tenho problema uma coisa se vocês eu não quero ser empresário xamã cada um venha conversar comigo inclusive na festa da Top Link de manifesto do 20 aniversário você esteve lá nessa festa sim estava lá você lembra que estavam todos os chamando só que nenhum deles se falando sim porque ela estava cada um num canto você lembra aquele dia foi a última vez que eles tentaram que eu voltasse com eles aquela festa você acredita 10 anos atrás cara caramba caramba e aí eu falei André mas podemos montar uma banda tua já que André Matas o nome é forte porque vamos colocar um novo nome posso utilizar teu nome e aí passou a usar a carreira solo dele só que com André já na hora que eu coloquei o Roizi para produzir ajudei chamei o cara de Avalanche Alberto Rion para fazer umas músicas com ele só que o processo com André aí que vamos olha que interessante no Angra no Xamã com esses caras que apesar de que parecia que não era legal eles conseguiam que isso girasse havia a química musical e também conseguiam que as coisas acontecessem porque possivelmente o Kiko sendo mais pragmático botava eles a funcionar e quando era Xamã possivelmente o Ricardo era o mais pragmático que colocava todo mundo a funcionar o Hugo também era o mais centrado então acontece quando essas figuras saíram e o André se voltar líder em sua banda olha que interessante aí só ficamos ele e eu e aí já é mais difícil você controlar o cara para ser mais disciplinado para uma coisa para entregar o demo em tal data para fazer está entendendo é uma questão de disciplina e aí você vê que é interessante por mais que o André cara é o grande mestre do rock brasileiro para mim não existe outro como André Matos realmente para mim eu acredito que dos caras do Brasil assim que fizeram uma diferença em termos musical completa completa não estou falando de que umas músicas bonitas ou completas o André Matos e o Herbert Viana Herbert Viana Herbert Viana em termos de ser músicos criadores e tal é simplesmente na obra do André Matos escutar o Holy Land que você vai falar só a música é Holy Land você vai falar toda parece uma regida uma orquestra incrível aí eu digo o seguinte por que então um cara na hora ele precisa desses outros elementos por isso que muitas vezes muitas bandas não conseguem por muitos anos estar juntas porque na verdade eles se necessitam eles se policiam um com o outro eles se encontram uma química não é só química no palco é a química também fora a química de criação de criação que ele cada um sabe o que pode aportar e fazer por isso que eu digo que quando eles chegam em abundância relaxam e aí cada um diz não sou eu porque aí na ambulância tem também os agregados que são as mulheres dos caras que aí as mulheres dos caras se acham que elas sabem de tudo isso infelizmente existem infelizmente as garotas vão ficar muito bravas com a gente mas é uma verdade é impressionante como existem dezenas e dezenas de casos de bandas famosas que não existem mais por conta da interferência de mulheres das maiores das bandas mais famosas do mundo as menores os Beatles isso aqui é um exemplo maior que os Beatles meu amigo Deep Purple é pois é Deep Purple também agora me fala uma coisa você hoje talvez a banda mais famosa com quem você tenha trabalhado foi Scorpions como é que você foi parar com eles por eu fiz as primeiras turnês do Night Wish a Taria foi perguntada vou ser problemático a Taria foi perguntada para os Scorpions porque a Taria o Night Wish estava muito grande esses Scorpions estavam menores na época perguntaram a Taria se quem que tinha feito que a Latino América explodisse isto ela passou o meu nome aí porque você trabalha com Scorpions na parte da América Latina da América Latina e Estados Unidos trabalhava trabalhava a Europa já era outra era o empresário deles o Peter Amben que era o advogado e era o advogado da banda e empresário e aí e aí a Tara que foi aí a Tara me indicou aí que aconteceu no 2004 eu recebi um convite para que eles tocarem no México e me mandaram uma passada em primeira classe com todo pago falei bom amo Scorpions mas me mandam favoritas porque não né me mandaram tá aí mesmo fui ainda para o meu país fui lá quando eles fizeram um show separaram era um teatro que se chama Auditório Nacional que é para oito mil pessoas muito grande todo mundo sentado e eles me separaram uma fileira inteira como de trinta lugares só para mim aí ainda bem que convivei dois amigos senão eu ia estar com uma vergonha aí só a fileira e a primeira e os caras tocavam e viam e os caras eles não olha lá e eu caralho olhava para trás falava olha para mim aí eles já tinha começado o processo de sedução chegou o produtor me entregou o papel me localizou rápido entregou você tem que estar em 45 minutos me colocou horário lugar onde eu estaria indo não sabia cara só que ele me falou só você aí meus amigos tive que pensar meus amigos fui para lá de repente onde estava sentado estava sentado o Klaus May de meu lado o Rudolf eu no meio deixaram uma cadeira para mim eles estavam sentados quando eu cheguei deixaram uma cadeira para mim Klaus do lado Matias do meu lado Rudolf de frente e o Peter na frente e aí estavam o Pavel e o James no outro lado mas que eles como são contratados então cara só me perguntaram me perguntaram o que você acha do Scorpions e eu falei agora ou não é na música que a gente faz eu falei eu acho que o Scorpions está perdido era na época que eles tocaram com o teclado que eles caíram um buraco uma face negra horrível porque eles não conseguiam fazer aquelas baladas legais e ficava uma parada muito pop estranho e você soltou na lata soltou na lata tá perdido eu não sabia para que eu estava lá eu já tinha ido em primeira classe já tinha tomou meu tequila e aí eu tinha assistido um show tipo para alguma coisa eles me levaram e aí depois dessa reunião eles chegaram e a partir dessa reunião me falaram queremos conversar com você Berencia você sabe por que está aqui eu falei não não porque foi recomendado me explicar passou o tempo chamei os escorpions para meu live and louder olha que interessante que o festival você organizou no live and louder aí eu comentei com eles pô estou pensando em fazer um festival assim assado e eles falaram pode contar com a gente falei legal já temos escorpions já tinha na iguís que foi o primeiro live and louder 2005 lá no canindê depois do canindê me chamaram para jantar e me falaram me fizeram uma proposta de dinheiro se eu podia emprestaria deles e assim que começou a história com os escorpions então foram sete anos deixei sair dos escorpions porque tinha descoberto que está com fibromialgia o fibromialgia para quem não sabe você tem fibromialgia tem fibromialgia para quem não sabe fibromialgia ela está aqui todas as juntas e isso acontece porque você está se cobrando constantemente e ele a parte emocional a parte emocional e você produce em lugar de produzir serotonina você produce muita adrenalina e adrenalina com posição química adrenalina era parecida a lo que seria heroína então você se vê viciado a produzir adrenalina entendeu então assim quando chega o momento eu descanso você não descansa porque está precisando você está ligadaço está doidão e hoje você está hoje você está com o de Snyder quais são os outros artistas que você está trabalhando eu estou trabalhando com a Malta que sei que você não gosta mas eu vou deles o Massacration estou com o Angra com a Taria eu faço com o Management igual como fazer com o Scorpions e trabalhou também com o Disney como o Management também mas eu eu cara eu atualmente estou são 30 anos são muitos shows cara muita vida muito qual foi o cara mais legal do show business o artista com quem você conviveu e qual foi o cara com quem você jamais voltaria a trabalhar jamais vou falar é o David Mustaine David Mustaine David Mustaine infelizmente ele está com o câncer inclusive o Kiko tinha me falado antes e senti por o artista que ele é mas como ser humano é um cara muito conflictivo a mente dele é estranha não posso falar se por muito mal ou não mas para mim foi muito desagradável trabalhar ou estar perto dele sinceramente isso foi antes ou depois da conversão para quem não sabe o David Mustaine ele se converteu ele virou religioso eu fiz turnê com ele na época que era antes e depois eu tive uma desagradável situação com Angra tocando junto com o Megadeth em Brasília e uma história que prefiro me contar lá mas foi chato e aí ninguém vai ficar surpreso quando você ter falado do David Mustaine dessa forma e qual foi o cara mais legal com quem você lidou tem alguns assim que eu tenho um carinho especial por por jeito que eles são sabe eu acho que na cabeça dos grandes caras que para mim me parece uma coisa incrível o Rudy Sarso e vou te explicar porque ele foi o primeiro latino que saiu realmente com o nome latino explodindo além do Carlos Santana mas o Carlos Santana era mais uma outra onda mas vamos falar pop e rock mas o Rudy entrou com o Chai Raio depois passou por o Whitesnake e tocou com cara com o Oz tanto que ele foi que apresentou o Randy Rose para o Oz era o melhor amigo ele é muito gente fina eu já tive a oportunidade de entrevistar um amor de pessoa ainda meu amigo constantemente nos falamos o Ronnie James Gil por tudo que ele representa nós estamos falando desse novo conversando um pouco dele para mim foi sempre um cavaleiro um grande cara vi o respeito que ele tem para os fãs eu vi na Bolívia ele parar e assinar para mil caras em um aeroporto me pediu para montar uma fila e ele no aeroporto passou e assinou mil caras em Santa Cruz de la Sierra Bolivia ele foi comigo no mercado de onde estavam as pessoas mais pobres a comprar porque queria comprar artesanato junto com com o Flores Arsson inclusive que era parte da banda e o Klaus Mann acho que o Klaus ele é um amor igual que o todos os escorpios tem um relacionamento ainda de amizade muito grande sabe mas o Klaus ele me parece ele é tão querido tão e ele é muito frágil alto astral ele é do tamanho do Ronnie James Gil tanto que eles chamavam irmãos ele me contou tanto o Rudy tanto o Ronnie James Gil como o outro me falaram que o Klaus falavam de irmãos de irmãos porque eram muito parecidos a estatura e o jeito tinha uma parada muito parecida legal muito bacana para a gente encerrar esse nosso papo aqui senão nós vamos ficar 3 horas e meio o vídeo vai virar vai ficar com 3 horas e meio você e eu aqui não é comparado tem que fazer 3, 4, 4 Paulo o que você diria para o cara que está nos assistindo hoje para o cara que tem uma banda de metal ele está nos assistindo agora ele tem uma banda de metal que ele não consegue encontrar lugar para tocar o som autoral dele que esse é um grande problema que o Brasil tem esse domínio dos locais que só aceitam covers esse tipo de coisa o que você diria para um garoto que tem uma banda de metal que está assistindo a gente agora que tem um trabalho autoral legal mas não tem onde tocar cara é uma pergunta muito difícil porque a resposta pode ser dura e eu não quero ser duro porque eu adoro e tanto que meu livro se chama Rocking Over My Dreams e é você acreditar nos seus sonhos você tem que acreditar nos seus sonhos é importante só que só em este momento eu vejo esse aqui ó esse aqui é o livro que o Paulo está falando eu vejo cara que primeiro o cara precisa ensaiar muito para ser destacado ele já tem que sair na largada sendo foda sendo diferenciado ele já tem que sair diferenciado na largada ou seja antes de qualquer coisa tem que sair já diferenciado tem que fazer um bom trabalho de vídeo acredito que hoje já que os bares não estão dando tantas opções eu apostaria muito em fazer um bom vídeo para tentar se expor o máximo que consiga o YouTube e as redes sociais ainda são um caminho ainda são um caminho ainda são um caminho de fato agora são um caminho é o que resta é o que resta e eu sei gravadora hoje esqueça não conta mais é para poucos e e olha lá e olha lá e por último eu acho que o caminho realmente seria ter oportunidade ter a sorte de poder abrir uma banda boa porque o som para quem não sabe que sai de um bar de um PA de um bar é totalmente diferente do que sai de uma casa de shows é verdade sim a luz então um artista ele se vê muito diferente quando ele está o impacto na plateia é completamente diferente nem tanto pelo às vezes nem tanto pelo som cara mas pelo próprio ambiente acústico bate diferente exatamente então o que aconteceu o que eu faria um cara se ensaia ensaia muito e vai tudo bem precisa de fazer tablas como se diz aqui em espanhol tablas quando você vai tablas é tablas seria um jeito flamenco de falar que é quando você vai nas casas de show pequenas para pegar experiência perfeito você tem que forjar o teu som nesses lugares pequeninhos em aqueles lugares pequeninhos aí enquanto você vai se estruturando na hora que você senta com bala bala mesmo bala dinheiro também viu é aí você tem que buscar a possibilidade de abrir um show grande porque também não basta ter só dinheiro não basta só ter dinheiro porque de fato eu já recebi várias propostas e eu tenho animado artistas muitos infelizmente porque não dava a qualidade do meu evento tem dinheiro mas não tem a qualidade do evento não tem o café no bolo então assim é por isso que eu digo mas agora você não pode decidir seus sonhos porque cara se a gente não sonha não realiza seus sonhos aí você se frustra e sonhar também é de graça né vamos combinar então vamos lá então já que é assim cara quando eu ia pensar quando eu era moleque que nesse livro ia ter caras o Rudolf Schenker o cara que eu admirava pra caramba escrevendo o meu livro fazendo o prefácio que eu ia pensar ter o cara o Dias Neider fazendo o meu prefácio o Kiko Loureiro no livro falam outros artistas o próprio Muniz escreveu uma parte uma página do meu livro digo cara isso foi porque acreditei meus sonhos você sonha também claro todos nós todos nós e você vai criando passo a passo outros sonhos sim você dá cada passo pra você tornar aquilo realidade exatamente e eu fico muito preocupado que hoje os jovens eles estão mais nerds no sentido que eles vêm tudo por detrás do celular e eles não buscam esse contato contato real contato real e isso dá uma sensação de você estar no limbo quando não é real é você você está numa realidade que não você está numa realidade paralela é a gente a gente sempre vai conversar sobre esse tipo e vale muito a pena você assistir aqueles filmes que às vezes parecem bobos e tal mas vale a pena assistir aqueles filmes que aparecem às vezes que contam histórias de rock como o próprio Rock of Ages o próprio Dias escreveu uma merda de filme mas mas ele conta é uma merda pra dar um jeito mas ele conta como uma banda se montava o The Queen por mais que o The Queen não conta histórias como deveria ser mas mostra a ideia de lo que era antes de lo que você viveu de lo que eu vivi é aquela velha frase né você precisa de 1% de inspiração e 99% de transpiração fantástico não conhecia mas fantástico é totalmente certo isso beleza gente nós vamos parar aqui esse papo porque senão é um negócio a gente vai ficar aqui 4 horas e talvez a gente até volte depois a conversar mais no futuro quero agradecer a todo mundo não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal você já sabe aquela coisa toda eu não vou ficar explicando pra vocês vocês já sabem muito bem e a gente volta muito em breve com mais um Regis Conversa aqui com vocês beleza um abração muito obrigado um abraço muito obrigado pelo papo rock and hold your dreams aqui ó momento já baculei aqui ó haha haha e aí e aí e aí e aí e aí e aí